Vamos nos assentando para começar a nossa palestra Estávamos aguardando o pessoal do EJA, já está todo mundo aí Muito bem Podemos começar Tem mais uma pessoa ali, está chegando Muito bem, hoje está friozinho, está bom aí um pouco É bom ser recepcionado já com uma comidinha, não é, gente? E a gente não está com fome, mas eu quero estar com uma boa noite bacana, hein? Boa noite Boa noite Está meio fraco, gente Tudo bem que foi só um saquinho de pipoca, mas vamos lá, hein? Boa noite Boa noite Daqui a pouco tem mais comidinha Quero agradecer a presença de todos Está todo mundo me ouvindo aí? Eu falo um pouquinho embaixo, mas se não estiver ouvindo eu aumento aqui o tom de voz, tá bom? Meu nome é Lúcia Eu trabalho na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Artur Nogueira Coordeno a pasta, né? Da Coordenadoria da Mulher do município de Artur Nogueira E hoje a gente está reunido aqui com o pessoal do EJA, da ETEC, alguns outros munícipes Algumas autoridades do parlamentar Infelizmente hoje o executivo não pode estar presente porque a gente está em ano eleitoral, né? São muitos eventos Mas nós estamos reunidos aqui na noite de hoje Para trazer um pouco da informação sobre feminicídio No mês de março ele é marcado como tema para o combate ao feminicídio É um dos assuntos que a gente tem falado muito sobre a violência da mulher E a gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de violência Então, antes da gente começar a adentrar ao tema Sei que tem um pessoal aí se achegando também Mas para não atrasar muito o nosso evento Eu vou só pedir aqui para compor a nossa mesa de autoridades Vou chamar o professor Adalberto de Lábio Que é o nosso presidente da Câmara Municipal de Artur Nogueira Para compor a nossa mesa, por favor A Zezé Que é a nossa vereadora única vereadora mulher Do município de Artur Nogueira E que representa todos os nossos eventos em prol da mulher Está compondo a nossa mesa também o Marcelo Sardinha Que é o nosso secretário adjunto lá da Segurança Pública Aqui do município de Artur Nogueira A doutora Marina Doutora Marina, ela é presidente do Conselho da Mulher Membro da OAB aqui de Artur Nogueira E especialista no tema também de violência doméstica Pedimos também para compor aqui a nossa mesa Representando o nosso delegado titular Aqui de Artur Nogueira Ele está no cantão Não pode estar presente Mas ele está muito bem representado Eu quero chamar a Sônia Lá para a nossa mesa A Sônia é a nossa escrivã de polícia Especialista nos atendimentos da mulher Aqui em Artur Nogueira Já agradecendo a composição da nossa mesa O prefeito pediu desculpas Por não estar aqui na abertura Ele vai ver se consegue vir Mas a gente vai dar continuidade no nosso evento Fazer a nossa abertura E para que a gente já tenha aí a nossa mesa composta Vou pedir para o Hamilton Que ele possa então entoar o nosso hino O hino nacional O hino da nossa cidade Já que a gente está falando de um evento De lei Que foi uma lei sancionada no nosso município Já já o professor Adalberto vai falar um pouquinho sobre ele E quero pedir então que todos fiquemos de pé Para a entoação do nosso hino nacional